Ambiente limpo. É isso que a Britânia oferece com o Vapor Super Clean. Para quem ainda não conhece, trata-se de um higienizador a vapor que é ideal para limpar azulejos, cortinas, catetes, tapetes, placas, vidros e estofados. Enfim, limpa tudo. Conta com 18 acessórios para tornar a limpeza muito mais prática. Os acessórios são os seguintes. Mangueira flexível, 3 tubos prolongadores, copo de medida, funil, mini rodo para vidros, bico reto, bico para cantos, 2 panos para limpeza, bocal para carpetes, bocal difusor, 4 escovas redondas, ponteira de encaixe e saída de vapor. As peças podem ser guardadas dentro do próprio aparelho. Total comodidade e praticidade. Tem controle de saída de vapor e proteção contra superaquecimento e pressão, oferecendo ao usuário maior segurança na utilização do aparelho. Vale destacar que o Vapor Super Clean da Britânia possui cordão elétrico com 6 metros de comprimento, ou seja, alcança qualquer local e o tempo de aquecimento da água é de 10 a 12 minutos. Vapor Super Clean Britânia. Praticidade, qualidade e rapidez no mesmo produto. Britânia. Em uma marca, todas as soluções.